Galerinha, no vídeo de hoje eu tô em um mapa bem legal no mundo do Minecraft Aonde a gente vai enfrentar vários gladiadores perigosos Um mais forte do que o outro Então vai ter espada, vai ter escudo, arco e flecha Tudo o que vocês possam imaginar, né? Dessa época que existiu na vida real, né? Aonde eles se enfrentavam no Coliseu, lá em Roma Como vocês estão vendo, eu tô basicamente nele agora E já vou tá apertando aqui pra gente tá jogando Porque eu tô muito curioso pra saber como vai ser, né? Podemos selecionar a dificuldade, tem a dificuldade fácil Médio, né? Que é a dificuldade normal Difícil e também essa aqui É tipo assim, a extrema da extrema Como eu, assim, não tô muito treinado, né? E tal, preciso fazer academia Tô bem magrelinho Eu vou na dificuldade média, né? Que é a dificuldade normal aí e tal Então assim, a gente não vai ter tanto problema Mas também não vai ser fácil Bom, aqui dá pra gente tá ativando os efeitos especiais Que eu nem sei o que significa, mas vou ativar E agora é hora de dar start, né? Eu sei que tem várias e várias rodadas E conforme a gente vai passando de rodada Vai ficando mais difícil Com gladiadores maiores Opa, que susto, que susto Esse cara se mexeu Ai, ai, ai Imagina ter que enfrentar um cara desse tamanho Eu tentei até maior do que esse daí Só pra vocês terem uma noção Bom, aqui nós podemos estar comprando Algumas coisas Pra nos ajudar durante essa batalha Aqui tem alguns remédios, né? Olha só, essa moça ela vende alguns remédios aí Pra gente recuperar a nossa vida E também tem algumas Por exemplo, poção de veneno, né? De dano e tal Aquelas poções que vocês conhecem Do Minecraft, né? Desse outro lado Nós temos as armaduras E ferramentas Pra serem compradas, né? Então olha só Nossa, que espada da hora Uma mais bonita que a outra, né? Tem também aqui alguns machados Esse cara já tá trabalhando aqui Em algum equipamento Bom, vamos ver com ele Dá pra comprar um arco Dá pra comprar várias coisas E aqui embaixo tem mais algumas ainda, né? Conforme vai passando de nível Vai aparecendo novos itens, né? Pessoal, vocês estão vendo que ele é nível 1 Mas conforme a gente vai fazendo as compras Ele também vai evoluindo ali Os materiais Os itens em si Nós temos 30 moedas Pra gastar E eu preciso de alguma coisa Pra me defender, né? Eu preciso Vou ter que comprar alguma coisa Porque se não Imagina só Ir pra uma arena dessa Com um monte de gladiador Sem ter nada Aí complica, né? Bom, a gente tem Essas duas opções Eu vou escolher esse daqui Que custa 20 moedas E sobrou 10 moedas Eu vou comprar esse peitoral Acho que vai ser importante Ter uma proteção ali No meio da arena, né? Então vamos já equipar aqui, ó O peitoral, né? Belezura Ó, nossa Fiquei Tô quase parecendo um gladiador Tô quase, né, pessoal? Mas ainda Dá pra gente evoluir A armadura futuramente, né? Pra ficar mais ou menos Que nem essa Imagina que da hora Vai ser muito top Vai ser muito top mesmo Ó, aqui desse lado Tem mais um desse, cara Ai, não se mete não Desculpa E esse carinha aqui Será que ele vende alguma coisa também? Esse aqui só fica ali de boa Só fica ali de boa Aqui a gente pode encantar Mas enfim, pessoal Tá na hora de ir pra arena Pra batalhar Que é o que vocês querem ver Nesse vídeo, né? Agora que eu vi Tem umas lanças também, né? Logo, logo A gente vai estar testando Então vamos, vamos lutar Né? Aqui a gente tem Dois modos de jogo A gente pode estar jogando No modo standard Ou player versus player Como eu tô sozinho Eu vou jogar no modo standard Onde vai passando ali de nível e tal Não vai ser jogadores online, né? Vai ser contra gladiadores mesmo Aqui do mapa E começou Eita, são 3 contra 1 3 pessoas contra 1 Belezura Belezura Vamos começar com esse arqueiro, ó Vou começar atacando ele Nossa Ai, 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 ai Tá doendo, doendo Desculpa, desculpa, desculpa Não, que desculpa o quê? Que desculpa o quê, JP? Tá, o ponto fraco desse cara Eu acho que não é a cabeça, né? Porque ele tá com um capacete muito resistente Tem que acertar a barriga dele aqui, ó Beleza Boa, ganhei mais algumas moedas Mais um arqueiro Tem mais um arqueiro aqui, ó Não vai me acertar não Ai, 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 ai Tá difícil, pessoal Tá difícil Nossa sorte é essa armadura Tá me ajudando bastante, né? Temos 9 moedas Eu ganhei aqui um fragmento de armadura Que depois a gente pode ver pra que serve Já vai começar a próxima rodada Tá uma contagem regressiva ali pra próxima rodada Podemos ir pra loja Eu não vou tá indo, não Pessoal, já deixa o joinha aí embaixo Clica no botão de gostei Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra mais vídeos como esse, né? Mais batalhas, ó Começou Ai, 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 começou o próximo Ai, o cara tá aqui do meu lado, velho Eu nem vi Calma, sai pra lá Sai pra lá Boa, boa, boa Eu fui pegar um fragmento ali Abri o inventário Confundi tudo E agora eles tão com um... Uma... Nenhum arco, é um crossbow Tá aparecendo alguns oponentes mais difíceis Tão aparecendo mais oponentes diferentões aí Mais complicados Esses de arco são os mais chatinhos E agora? Eu não sei Será que eu arrisco ir pra loja? Não, eu vou... Eu vou ficar mais numa batalha aqui, pessoal Vou ficar mais numa batalha aqui na arena Depois a gente vai pra loja Pra comprar novos equipamentos, né? Porque ainda não quebrou Como vocês tão vendo A minha armadura tá boa Né? Isso aqui também tá de boa Vai começar a aparecer pessoas, hein? Ó, apareceu um ali Já vou pra cima dele Na verdade ele já tá vindo muito rápido pra cima de mim Ele tem espada, não tem espada não Aí, grandão, sai pra lá Você também Opa, armadilha Ah, legal Dá pra usar armadilha contra eles mesmo Joga ele ali E aí Hum, errei Mas tá bom Beleza, conseguimos Ai, não Aqui os de flecha Esse daqui de flecha É difícil, hein, gente É os que mais me dão dano Assim, os mais complicadinhos Na minha opinião Boa Sai pra lá Aí, o bom que a gente tá ganhando moedas Tá ganhando fragmentos ali De armadura E a luta não para Cês tão vendo A luta não para aqui na arena Beleza Passamos de rodada Rodada 4 Foi essa, né? Só que agora já tá quebrando aqui O meu negócio, né? Eu não posso arriscar não Então vou voltar pra cá Vou comprar alguma coisa A gente tem 30 moedas Dá pra comprar alguma coisa nova aí Alguma coisa legal Vou comprar agora Ia ser bom ter um arco Mas aí não ia sobrar dinheiro Pro equipamento aqui de ataque, né? Então eu vou comprar Um battle hammer, né, pessoal? Vamos ficar com um battle hammer E vou comprar também aqui Acho que uma bota, né? Acho que é legal a gente ter Mais proteção, né? Vou comprar aqui uma calça, né? Que acho que protege bastante O capacete Só não sobrou dinheiro pra bota Mas aos poucos A gente já vai ter uma armadura boa, né, pessoal? Olha só Agora... Opa, calmei Aê, ó Tô ficando Tô ficando estiloso Tô ficando estiloso Estamos prontos pra ir pra próxima rodada Que é a rodada 5 agora Então vamos lá Next round O cara ali, ó Já tá vindo os gladiadores aqui pra cima Por enquanto não apareceu nenhum chefão, né? Nossa, esse aqui tem escudo E esse aqui ele pode se defender Ai, que que é esse cara? Nossa, tá aparecendo muito Ah, esse do escudo vai ser difícil, hein? Que ele se protege Aí eu bato no escudo dele sem querer Tô acertando flecha em você, cara? Tô acertando... Opa! Corre, corre Eu vou tentar acertar esse arqueiro O arqueiro é o que a gente precisa pensar Em acabar primeiro Porque senão dá ruim Beleza Nossa, foi... Eu nem tomei dano Que beleza Vamos pra próxima rodada Sim, bora Vamos pra próxima rodada Nem vou voltar pra loja, não Olha só aqui o coliseu, né, gente? Meu, que loucura, cara Nossa, agora Olha o escudo desse cara Nossa Tô me sentindo em Narnia aqui Tá igual... Não sei se já assistiu Crônicas de Narnia Que tem aqui Esses escudos, essas espadas e tal Acho muito legal Não só Crônicas de Narnia Tem muito filme que tem isso E eu tô com pouca vida, gente Vou ter que correr Vou ter que correr um pouco Tomar cuidado com as flechas, né? Beleza, beleza Ó, ó Os de escudo, cara Os de escudo e os de flecha Vai ser o nosso maior problema Ah, consegui uma espada Consei uma espada Que legal Não, eu tô com o coração Tô com muita pouca vida, gente Eu não sei o que fazer O jeito aqui é correr mesmo O jeito aqui é correr mesmo Não tem muito o que fazer, não É correr e torcer Pra não cair nas armadilhas, né? Vamos recuperar um pouco A nossa vida ali Porque tá complicado Complicado Boa, a gente dá um golpe E corre A gente dá um golpe e corre Tá complicado Tão vindo, tão vindo Beleza, acabei com um Falta o arqueiro Falta o arqueiro Beleza, o arqueiro já era O arqueiro não, né? O crossbow ali Ele tá com o crossbow E agora só falta mais um Beleza, conseguimos, mano Nossa, eu não tô acreditando Eu vou ter que voltar Pra loja A gente tá com bastante moeda Deixa eu ver se eu não esqueci Nenhuma pra trás E vou comprar Alguma coisa nova A gente precisa De alguma coisa nova, pessoal Porque Não tá fácil, não Vamos vir aqui E comprar Novas Novos itens, né? Acho que vai ser importante Pessoal Tá quase passando de nível ali Eu vou comprar um arco Acho que é legal Ter um arco Pra longa distância, né? Aqui algumas flechas também E passou de nível, ó O cara passou de nível A gente desbloqueou aqui A segunda parte Onde tem mais coisas Logo a gente vai desbloquear Aqui as espadas também E tal Enfim, pessoal Acho que a gente fez ali Umas compras legais A gente tá bem equipado, né? Eu troquei aqui Tamo melhorando A nossa armadura Eu espero que essa espada Não quebre E agora a gente vai Pra próxima rodada Tá ficando difícil Tá ficando cada vez Mais difícil, né? Começou Nossa, já começou Já começou Tomara que não tenha Nossa, o que que é isso? Esse cara da lentidão? Ai, complicou, né, amigão? Beleza, consegui acabar com ele Eu tô com lentidão acho que até agora Beleza, ali tem um arqueiro Eu vou acabar com o arqueiro Peraí, 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 peraí Sai, 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 sai Beleza? Arqueiro já era Arqueiro já era Ali tem outro que ataca a coisa também Vamos lá, foca neles Foca nesses aqui que ataca a coisa Que aí depois fica mais fácil, né? Assim a gente não toma dano Quando tá Nossa, vocês viram isso? Que loucura Quebrou minha espada Minha espada quebrou Deu ruim Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui Ponto fraco dele Ai, baixou o escudo já era, hein, amigão? Baixou o escudo já era Vamos ver se eu não esqueci Nenhuma moeda pra cá, né? Que moedas são bem vinhas Eu só tô com 10 moedas Sério isso? Só com 10 moedas, gente 10 moedas não vai dar pra me comprar Nada lá na loja Beleza, foi pra 22 moedas A gente vai ter que voltar na loja Porque meus itens Estão todos quebrando, né? Até a armadura aqui Não, a armadura ainda tá Tá até que tranquilo A gente tem 22 moedas Vamos ver que dá pra comprar com isso Né, vamos ver até onde Eu vou aguentar O tranco aqui, né? Ó, dá pra comprar a bota Que a gente... Hum, e agora? Eu vou comprar esse peitoral Vou comprar a bota De defesa Que legal Complicou bonito o negócio, pessoal A gente tem quantas moedas? 7 moedas 7 moedas Sério isso? Será que não tem nenhuma moeda perdida por aí, não? Será que não tem? Será que não tem? Vai quebrar o nosso negócio Eu vou ter que comprar flecha Não tem outro jeito Eu vou ter que comprar um monte de flecha A gente vai ter que vencer Nas flechas isso aqui, pessoal Não vai ter outro jeito, não A gente tem 30 flechas Vai ser o que vai... É o que tem pra hoje Vamos tentar Equipei aqui, né? O peitoral A gente tá com mais proteção, pelo menos Sobrou duas moedas Dá pra comprar uma poção? Não dá nem pra comprar uma poção Vamos pra próxima rodada Vamos pra próxima rodada Nossa, já começou Tenso o negócio Eu vou usar até onde der Aqui esses equipamentos, né? Quem sabe ele não drope a espada Droppou! Droppou! Perfeito! Perfeito, pessoal Nossa, não precisamos gastar com espada Hum, tá vindo gente de todo lado Não tô conseguindo nem ter tempo de correr aqui Olha, já tem um arqueiro ali Já tem de tudo, né? Eu vou ter que arrumar um inventário Eu preciso urgentemente Arrumar aqui um inventário Pra pegar a espada, né? Peguei Peguei a espada Beleza Perdi meio coração nessa troca Mas a gente tá com uma espada boa Esses carinha aqui, ó Esses carinha aqui Tem muito arqueiro Tem muito arqueiro Vamos dar a volta Pegar eles aqui por trás Beleza? 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 Ah, legal Essa espada tem levitação Jogou todos eles pra cima Vocês viram? Uou! Que espada Ai, cai na armadilha Que espada supimpa Se liga Ah, não deu nem pra testar Mas vocês viram? Ela joga os carinha ali pra cima Vou voltar pra loja mais uma vez Porque a gente precisa de armadura Né? A gente precisa cada vez de mais armadura A gente já tá na rodada 8 Não morri até agora Não sei como A gente tá indo bem Vamos lá Eu preciso de armadura Vou comprar Acho que é bom comprar uma bota, né? Vamos comprar aqui a botinha Um capacete melhor Acho que é importante A gente tá com uma armadura boa agora Ó, completa aqui Né? Esse kit completo de armadura Muito resistente O que eu posso comprar a mais, gente? É... Isso aqui que eu não sei pra que serve Eu não sei mesmo Eu vou comprar isso aqui Só por curiosidade Só pra ver Custa uma moeda mesmo E uma poção, né? Agora vamos gastar o restante das moedas Com uma poção de vida, né? Que eu acho que vai ser... Vai ser bom E eu não tenho dinheiro pra nenhuma das duas Agora que eu percebi Deixa quieto Deixa quieto, então Vamos pro próximo rodado Começou já o negócio O que que isso aqui faz? Ih! Ai, eu perdi Eu perdi já o que eu podia usar Só depois Ah, legal Bom que joga pra cima os caras Tem jacaré agora também? Meu, que loucura Beleza Nossa, agora tá vindo uns bichos também Aê Tchauzinho Não morreu Caramba, tem um chefão O chefão é muito forte Beleza, consegui Tamo indo bem, cara Não sei como Mas a gente tá indo Tchau, arqueiro Tchau, arqueiro Vai lá Caiu E agora a gente usa essa outra arma aqui Que não é das melhores Enfim, pessoal Mano, eu vou encerrar essa aventura por aqui Porque eu vou voltar lá pra loja Porque dá pra continuar Eu tô vendo que dá pra continuar Dá pra gente fazer muita coisa Desbloquear várias e várias habilidades novas aí Na nossa espada, né? Ó, essa aqui Nossa, essa aqui é melhor ainda É... Essa aqui dá lentidão, né? Eu vou até organizar aqui o meu inventário Com essas espadas, né? A gente coloca uma aqui do lado da outra Isso aqui, esses fragmentos Que eu ainda não descobri Pra que servem Vão ficar aqui A gente tem 35 moedas Bacana Bacana, né, pessoal? Então, vou continuar no próximo vídeo Se o feedback for bom Se vocês gostarem Já deixa o joinha Pra ter uma continuação Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhuma aventura nova Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau